Obrigado por virar! Uma pergunta especial está adicionando! Uma pergunta especial está adicionando! Vamos pegar a missão dele! Vamos pegar a missão dele! Deixa eu me ver aqui! Gori Magala! Agitador! Constituição! Coalescência! Constituição! Coalescência! Comer rapidamente! Coalescência! Agitador! Agitador! Comer rapidamente! Comer rapidamente! Os que deixam de ser lourados into a caixa serão escutados por uma espécie de luz o espécie da escuridão Uma escuridão que não deixa suas vítimas ir pois eles são lentamente derrubados de sua vida e os servidores continuam proporcionando seu mestre com essência vital e e uma vez que o tempo seja a escuridão vai mostrar a escuridão se 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 não se A lua da lua. O cumprimento está aqui! Deixe-nos ir! Vamos lá! Agora, vamos voltar. Esta vez, a vitória é a nossa! Vamos andando aqui. Tentar pegar alguns espiripássaros. Sempre olhando por cima, você consegue enxergar melhor. Tem ali do outro lado? Não. Tem mais um verdinho aqui. Mais um aqui. Peguei um pouco de defesa. Queria uns de defesa. Deixe-me ver se eu acho aqui em cima. Nada. Talvez aqui. Nada. Ué Ué Aê Vamos lá Deu para pegar alguns espiripássaros no caminho Com os dois de nós juntos, realmente não há nada a ter medo Bater nele enquanto ele está pousando Não! Há muito tempo sem ver você agora, Zeno. Na minha honra é uma honra. Eu vou acabar com você Isso! Derrubou Vamos lá Vamos lá Você tem que saber como fazer uma honra Vamos lá 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 Chá, bicho Tá bicho It's all over Chá é bicho Diz Vamos avançar! Não deixe nada de volta! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Euvikos vamos atacar! Agora passverem aqui! Caiu, caiu Aí, boa Cadê? Vou pegar mais uns espiripassos aqui Bora, pra cima dele Isso, ataque mais leve Mais um pesado, vai, vai, vai Isso Isso Ai, meu Deus do céu Sai Meu Deus do céu Cuidado Cuidado Agarrou Lá vem ele me batendo Cáia, bicho Cai, 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 bicho Ai, meu Deus do céu Não vou cair Ai Hum, agarrou Valeu Valeu, Fiorelli, usou um negócio bem na hora Ai, meu Deus Cura Caramba, velho Que tenso Pra onde ele foi Comer uma carninha aqui Usar um nevissuro nele Ai Mano Calma 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 e aí cara eu comprei mas Acredita-se! caiu não morre mais mano mortal velho e pelo amor de deus tá acabando as pote eu só tenho mais uma pote e a velha eu não acredito nisso acabou nesse pote ou não deixa eu ver acabou velho o que é isso irmão eu não acredito e se eu falar que eu não tenho eu não tenho eu tinha eu acho que eu tinha meu irmão que boss é esse velho ver o cana virou brincadeira de criança velho ver o cana virou brincadeira de criança o que é isso vai o que é isso eu não tinha eu não tinha eu não tinha ninguém eu não tinha eu não tinha eu não tinha Tchau! E aí E aí E aí E aí mano 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 que bicho brabo velho cê tá doido dois mil anos depois que isso mano o vampirão velho vampirão chegou para ficar como um dos dos boss mais sinistros velho de derrotar muito bom velcana velcana virou brincadeira de criança velho perto desse mauzeno aqui cê tá louco meu pai amado velho podia vir uma gema né velho para armar a gema desse bicho vai ser foda velho outstanding work are you all right Eles têm perdido seu host E agora eles vão fugir Ou eles? Let's go They're waiting for us It appears the celebration has already begun Minha personagem está lindona O Malzeno se foi, Fiorene, Kikyo, bom trabalho A equipe de pesquisa tentou ir atrás dos Kurio quando se espalharam Mas eles estão por toda parte Vai levar um tempo Ainda assim uma das ameaças mais antigas do reino E a origem dessa confusão foram resolvidas de uma vez Você não parece particularmente satisfeito, Bahari Kik estaria pulando de alegria Acho que porque ainda tem monstros enlouquecidos e infectados com o vírus Kurio Como cientista, tenho muito o que pensar Deram um jeito no Malzeno, mas ainda trabalha fazer Eliminar os restantes, investigar os efeitos da migração, observar o Skurio Então, me perdoe Mas podemos contar com sua ajuda? Podemos? Como está o novo navio? Por favor As armas estão dando trabalho São pesadas demais Esse peso todo Deixa tudo mais lento É meio uma coisa ou outra Na verdade Você pode abrir mão de uma, Almirante Espere um minuto Novo navio Tirem embarcação em construção na capital, senhor? Porém, com o fim do Malzeno, a ameaça ficou para trás Qual é a urgência? Como você sabe, tem muitos outros monstros perigosos além do Malzeno Não é? Não faz mal ter um jeito de se lidar com eles Manter todo mundo seguro Mas será que você não está escondendo nada, Bahari? Você anda se comportando de um jeito estranho A nova Now está em construção Por ordem minha Com permissão do reino, é claro Como você desconfiava Ela é mais do que parece Mas quanto menos gente for Envolvida Quanto gente menos for envolvida, melhor Seja paciente, por enquanto Da hora de chegar, você saberá de tudo Se esse é seu desejo Continue com suas tarefas Vamos dar uma olhada aqui Você derrotou o Malzeno O reino está salvo É o que eu gostaria de dizer No entanto, o Almirante Galeus e o Bahari parecem preocupados As pessoas dizem que ocasiões assim São justamente quando não se deve Baixar a guarda Ainda há muitos monstros Então meu trabalho aqui continua importante Eu não vou decepcionar Com isso, apresento Ha Zhang Basel Maozhen Dois Tigrex Vamos dar uma olhada Na armadura do Malzeno E na arma também Ó, abriu damasco Resistência a tremor e tampões Artesanato mais penetração resistência a tremor E um slot nível 2 Tampões Tampões resistência a flagelo Tampões artesanato resistência a flagelo Será que resistência a flagelo Hummm Será que resistência a flagelo Protege contra O Malzeno O Malzeno Pode ser que sim Pode ser que sim Pode ser que sim Ó, resistência a flagelo Exploração de fraqueza e reforço de ataque Eu acho que protege Mente e corpo Essa skill é nova Uma porção do dano causado É convertida em vida Ao atacar A parte de um monstro Que já foi destruída Ó, que da hora, velho Que da hora Mente e corpo Quebra, parte Reforço de ataque Mestre de cabem setos Reforço de ataque Resistência a flagelo Exploração de fraqueza Mente e corpo Quebra, parte Um slot nível 2 Exploração de fraqueza Ó Gostei dessa parte Exploração de fraqueza E dois Dois slots nível 2 E mestre de cabem setos Mestre de cabem setos Agora é uma skill Muito boa Né Porque Você mantém mais tempo Com o cabem seto E atreca E atreca E atreca E aí Tá